O pedaço de mim, o metade afastada de mim, leva o teu olhar que a saudade é o pior tormento, é o pior do que o esquecimento, é o pior do que se entrevar. O pedaço de mim, o metade afastada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco, que aos poucos descreve no arco e evita atracar no cais. O pedaço de mim, o metade afastada de mim, leva o voo do teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar um quarto de alguém que já morreu. O pedaço de mim, o metade afastada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói em lá ter joga, é assim como uma visgada na parte de mim que já perdi. O pedaço de mim, o metade afastada de mim, leva os olhos meus, que a saudade é o pior castigo. Eu não quero levar comigo, a mortal é do amor a Deus. Música Amém.